Opa, e aí galera, tudo bom, tudo beleza? Então, de volta aqui com mais um vídeo de GTA 4 Online. E já começando aqui, vocês podem perceber que no canto superior esquerdo da tela tem esse chat, ou seja, eu não tô jogando pela live, eu tô jogando pelo um servidor criado por jogadores, né? Por fãs do GTA 4, muito parecido com o Samp, né? Ou o multiplayer do GTA San Andreas, seja lá como você quer chamar. E no caso aqui o IVMP, tá? Que não é um modo online oficial. Tem pouca gente agora, só quatro pessoas no server, mas geralmente tarde assim, entro umas 25, 30. Server bem grande assim. Eu vou deixar o nome e o IP do server aí na descrição, caso alguém queira jogar. Eu tô jogando a versão do IVMP 0.1 T3 Beta Alpha, sei lá, alguma coisa assim. Isso é só vocês irem lá no site do IVMP e baixarem lá, gratuito. Então eu vou ver o que dá pra fazer nesse server aqui. Tem vários comandos legais, eu vou tá só fazendo uma introduçãozinha nesse server aqui, né? Se vocês gostaram desse modo de jogo e vocês querem mais vídeos e tal. Tem um comando bem legal, que é o V. Aí você escolhe um veículo e você quer pegar o veículo 40, que é o... Infernos. Um dos melhores carros, eu acho. Mais rápido, sei lá. Uma coisa ruim do IVMP é que você não pode escolher o personagem. É aleatório, né? Você entra no server e aí você ganha um personagem aleatório. Toda vez que você morre, o personagem muda. Tá, eu vou me teleportar pra alguém? Vou me teleportar pra esse Manuel. Será que ele é brasileiro? Tem brasileiros que jogam aqui no server, tá? Não é só... Só gringo, não. Qual é a ID dele? E aí... Três... Eita! Vamos matar ele. Que sofridão, hein? Peraí. Ó, vou ensinar um macete pra vocês aqui no server pra vocês conseguirem dinheiro. O que vocês fazem? Vocês vendem o seu carro. Aí depois que vocês venderem o carro, vocês compram uma arma. E já era. Vocês ganham bastante dinheiro com o carro. Agora eu vou esputar esse cara aqui, ó. Filho da mãe, cheater! Sai, sai! Ah, olha isso, mano! O carro com a roda pegando fogo, tudo estourado. Você vai morrer, seu filho da mãe! Queima! Olha isso, mano! As roda estão estouradas e o cara... Ah, esse cara aqui vai morrer. Eu não sei se é bug do IVMP, se é cheat, se é... Ah, não. Isso é hack, né, meu? O cara virou o carro. Desvirou o carro. Quer dizer... Ah, não. Não é possível. O que... Seu filho da mãe! Ah, o cara tá sem roda! Aham... Não pode rodar... Não pode rodar... Não tem roda. Peraí. Shop. Weapons AK. 47. Nossa! O que foi isso? Gente bom esse, hein, cara? Protege você, protege o carro, mas não protege a sua roda, hein? Coisa mais simples que existe. Aff, mano... Aff, mano... E aí, velho? Vou morrer! Aí, ó... O único que morre aqui sou eu, cara. Sempre. Eu entro no server, todo mundo não morre. Só eu que morro. Aí! Droga. Eu vou matar esses filhos da mãe só de raiva também. Ah, o cara não atropela... Será que o som do jogo deu muito alto? Peraí. Ah, deixa eu baixar um pouco. Vou deixar bem baixo. É preferível que você usou o som da minha voz ao som do jogo ser mais alto que ela. Pelo menos eu acho isso. O cara tá atirando no quê, cara? Você tá drogado? Você tá atirando em quê, pelo amor de Deus? Ó, o cara atirando no nada. Peraí, que legal. Limão. O que o cara falou limão do nada? Ei, jogo bom. Não, vou atirar na Rocket Launcher na cabeça e o cara vai atravessar. Desviou! O que que é isso, mano? Do nada, desviou. É, o cara saiu do server, perdeu a conexão. Nossa, só tem mais dois caras aqui. Então vou usar com esse... Seriga... Não sei o quê. Lembrando que esse vídeo aqui tá sendo mais pra introduzir esse novo modo de jogo, o IVMP. Que é um modo, como já falei, criado por fãs do GTA, por players, não oficial. E eu acho ele bem mais divertido do que o oficial da live, que ele tem mais coisas e é muito parecido com o Samp. Como tá de madrugada agora, então não tem muita gente, mas eu pretendo fazer um outro vídeo se vocês quiserem. O server é lotado aí, vai ser bem mais da hora. Eu tô com pouca vida, cara. Peraí. Shop medical. Shop medical. Health. Não, peraí. Health. Ué, como eu não tenho dinheiro... Ah, vai se ferrar, então. É um carro muito louco aqui. Ah, também tem um comando pra você colocar rampa. Nossa, o que o cara falou no chat? Nossa, o que fala direito, cara? O amor de Deus. Tá, deixa eu ver como é que é mesmo. Deixa eu ver... É... Money... Não! Filho da... Ah, mano. Sacanagem isso, né, véi? Peguei outra mulherzinha. Ok, 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 ok. Tá, deixa eu ver se consigo achar o comando de rampa aqui. Anteles... Ué, cmds. Clothes... Ramp distance... Ramp distance... Ramp distance... 5. 5. Isso. Ah... Peraí, set skin... Set skin... 1. 40 Eita, não sabia que me dava pra mudar a skin Pera aí, então 44, 43, nossa, da hora esse serve, hein Eu não sabia que me dava pra fazer isso, pera aí 30, deixa eu pegar um cara muito doido aqui Pera aí, 60 Ah, só tem cara estranho Vou ver o que é isso aí Não, nossa, esse cara é tão gordo que não consegue nem correr, mano Estranho demais Tá, vou pegar esse velho aqui Pelo menos ele é magro e corre bastante Não consegui fazer a rampa, vai se ferrar Oh, entrou um outro cara noob no server Vou zoar com ele E aí? Uai, cadê minha arma? Minha arma sumiu Deixa eu fazer uma set Shopping weapons AK-47 Ah, eu vou pra lá, pro Happy DM Ok Eita Sai, sai, sai Você não vai me atropelar não, seu filho da mãe Ai Nossa, o que que foi isso? Tá Pega, eu quero ir e sair voando com tudo Ah, mano, dá raiva Eu só tenho cheater Isso que dá raiva, mano Muita raiva Como que é a skin, aquele comando lá? Esqueci, meu CMDS CMDS Isso Set skin Dez Credo Set skin Oitenta Cara estranho Nossa É, vai ser aí mesmo Nossa, o cara tá com o braço quebrado? Olha isso O cara corre Um braço dele fica parado E o outro vai Não, não, não vou com esse cara aí, não Ah Cento e noventa Aí, ó Aí sim, ó Escrito noose ali Atrás das costas dele A impressão minha O cara corre fazendo O símbolo Chifrinho de rock, meu Ó, a mão do cara Ó, o cara tá fazendo O símbolo do rock, mano Que escroto É isso Ah, seu filho da mãe Peraí Cellcar Shop Shop Weapons RPG Ah, o cara fugiu, mano Tem outra ali Tem outra ali Vai, vai, vai Ó, gato Ah, nossa Nossa Que que foi isso? Para de voar Nossa, cara Muito tenso jogar isso aqui Bom, então é isso aí, galera Eu só queria mais fazer esse vídeo aqui Mais está divulgando Assim, nessa outra modalidade aí De GTA 4 Online Sem ser oficial Que eu acho muito mais divertida Sei lá Apesar de Aparentar ter muitos bugs ainda Sendo que está em uma fase beta Alpha Sei lá Mas é muito da hora, né Isso aqui Os bugs que deixam o jogo muito louco também Não Você está invisível Cadê você? Por que você está invisível? Por que você está de capacete, mano? Você está de capacete Você está invisível Cadê você? Você está vendo seu nome, mano Deixa eu ver se eu Nossa, você está invisível Por que você está invisível? Deixa eu ver se você consegue pegar um carro Nossa senhora, eu caí Você caiu? Mas você está invisível Ah, pega Calma aí Como é que você está fazendo aí, meu? Você está invisível ainda Ah, estou aqui, ó Agora você apareceu Agora você apareceu Por que pular? Vamos pular Como é que eu subo aqui? Não consigo Não consigo subir Não posso Pega um carro aí Noventa, né? Noventa Morra aí Droga Pera aí Oh, caiu de pé ainda De pé não, né? É Quero saber como é que você foi parar lá Tipo Halsey Sei lá E agora? Como é que você sai daqui? Tem que pegar outro carro Para descer Nossa, eu buguei Buguei, não consigo sair Eu saí em volta do carro Com tudo Ai, o que eu fiz? Eu caí Pera aí O que eu fiz, mano? Aí, ó Vou pular também Você morreu? Morri Não sei Acabei Nossa, você tá em pé aqui, ó Não, mano Mas fechou Mas já tem a de novo Vixi Bugou, mano Nossa Mas que estranho Meu, tô normal Se eu morro Acho que dá Aí é chato pra caramba Ó o C aí E aí Ah, vamos andar Cheguei Nossa, que bugue foi esse? O que que aconteceu? Minha tela começou a piscar Com tudo o que aconteceu Tremer, sei lá E onde que nós vamos? Vamos andar Assim, ó Fica andando Vixi Não pode morrer Nossa, o carinha tá bugado demais Ele fica Ele fica tremendo Assim, com tudo O seu também Ah, você tem arma? Peraí Deixa eu pegar aqui, ó Vai fazer um macetinho Com o carro Nossa Nossa A moto dá mais Do que o carro Peraí Ué É É Lá A moto dá mais Do que o carro? Que isso, mano O que que tem pra comprar? RPG Shopping Weapons Sei lá MP5 Não, Shotgun não tem, né? Ah não É 10 Eita Como é que faz pra empinar a moto? No GTA 4 Eu não sei Tem jeito Mas eu também não Também não sei, mano Ai, pegou Mas eu também Nossa, quase Meu Deus Uh Nossa, quase Eita, consegui me pinar a moto de algum jeito estranho. Você conseguiu fazer o quê? Aqui, ó. Mas como é que eu fiz? Ah, droga. Tinha conseguindo me pinar a moto? Sem como. Eita. Nossa! O que aconteceu? O carregueiro aqui caiu, ficou dentro da terra. Matou ele? Não. O que que é? Pegou um carro, ele ficou embaixo do carro. Cadê ele? Ah, sumiu. Ah, droga, droga, droga! Bomba, bomba, bomba! Que droga! Explode, explode, explode! Aê! Deus não vai ferrar tudo. Vai ferrar tudo, Deus não. Não foi uma boa ideia! Droga! Corre, 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 corre! Será que vai dar, meu? Ah, merda, 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 merda! A gente vai ter que matar esses carinha aqui, meu, senão não vai dar. Vai, vai, vai! Acho que dá. Tem carinha ali. Vai, vai! Acho que não tá indo. É, beleza. Você não vê nenhum carinha até agora. Aí, deu. Aí, ó. Foi, foi? Foi. Vixi! Agora a gente vai ter que... E aí, ó.